Crossfit lesiona? Lesiona. É, editor. A musculação também lesiona. Futebol também lesiona. Ficar sentado em um sofá assistindo televisão também lesiona. São lesões de diferentes intensidades e queixas clínicas. Por que eu comecei o vídeo falando sobre isso? A partir desse estudo aqui, que correlacionou qual o exercício de força, o exercício de resistência que tem a menor chance de você se lesionar. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala, galerinha. Beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora. Se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Tem umas muitas vezes escolhidos por vocês. Então, se você está chegando aqui agora, ou se você já é seguidor, já é consumidor do conteúdo, já joga aqui nos comentários algum tema, sugestão, o que é que você está tendo de percepção do conteúdo aqui do canal. Então, fecha esse breve parênteses e vamos lá. Só que, vez ou outra, eu trago um tema que julgo como relevante. E esse estudo foi justamente porque chegou um vídeo patrocinado para mim em que um profissional viu os resultados e correlacionou. O crossfit lesiona mais que a musculação. O crossfit lesiona quatro vezes mais do que a musculação. Por isso que eu não recomendo essa modalidade. Em 2024, a gente está falando ainda a mesma coisa. Então, vamos nessa. Vamos destrinchar os detalhes desse estudo para que vocês entendam qual foi a relação, o porquê, o motivo desses números. Vamos nessa? Então, a gente já começa descrevendo o que foi esse estudo. O estudo é uma revisão sistemática. Que negócio é esse? Ele pega a revisão de artigos que já foram publicados para essa pergunta. Será que existe um treinamento de força? Um treinamento de resistência? Que você coloque sobrecarga sobre o seu músculo? E tenha uma menor incidência? Uma menor chance de você se lesionar? E aí, você pega, tem fontes de pesquisa. Você vai começando lá, fazendo uma correlação, um link entre eles. Desses resultados, dessa busca inicial, 4.982 estudos foram achados. Aí você começa a fazer um filtro, né? Isso aqui não necessariamente presta para mim, isso aqui não necessariamente presta para aquilo que eu estou pensando. No final desse filtro, ele chegou, os autores chegaram a uma pesquisa com 28 estudos. Número bom. Com um total de 13.127 participantes. Um N legal. Então, vamos nessa. Isso aqui pode me dar uma resposta, uma coisa que valide o meu pensamento, a minha pesquisa, né? Progredindo em alguns detalhes. Qual a média da população que foi estudada? Então, os indivíduos, eles tinham entre 28 anos, variando para 6 anos para cima e 6 anos para baixo. E que treinavam de 2 a 6 vezes por semana. Muito bom. Muito bem detalhado. Mas, Danilo, o que é que tem relação, nesse ponto até agora, com o CrossFit e lesionar mais? Vamos nessa. Foram 28 estudos, certo? Desses 28, 17 fizeram avaliações direcionadas ao CrossFit. Então, o número maior está aqui ligado, a atenção está direcionada para o CrossFit. O pessoal gosta de buscar, quer pegar algum detalhe, algum erro, né? Entre aspas, dessa modalidade. 3 avaliaram treinos de força. O treino de força, aquele padrão de academia. 3 do Powerlifting, que é essa modalidade, que a gente faz o levantamento de peso, o supino reto e o agachamento. E aí, ganha quem consegue fazer a maior soma no total desses 3. 3 estudos fizeram avaliação em relação ao levantamento de peso. Um estudo em relação ao Strongman, que é aquela modalidade do homem mais forte do mundo, que você tem diversos mecanismos, diversas misturas aí de movimentos, de gestos esportivos, que mesclam, né? Força, potência, resistência, para você deslocar pesos desproporcionais para a grande maioria da população. Por isso que é o homem mais forte do mundo, né? E um estudo teve uma mescla entre o CrossFit, a modalidade específica e o levantamento de peso. Então, de maneira inicial, a gente já vê uma discrepância aqui nesse número. E é justamente isso que vai justificar alguns dos resultados. A gente já começa a questionar as coisas. Quando você tem um maior espaço amostral, que negócio é esse, Danilo? Quando eu pego um maior número de participantes, eu fico menos suscetível ao erro aleatório. Por quê? O Strongman foi o estudo que maior teve relação entre números de horas praticadas e lesões. Isso significa único e puro que o Strongman lesiona mais? Não, gente. Foi um estudo. Então, será que se eu pego 20 estudos com uma maneira semelhante, eu vou encontrar esse mesmo resultado? Então, daqui a gente já tem esse erro amostral. Esse erro, erro entenda. Não é porque foi errado a busca. É uma questão de a gente aumentar essa amostra para você reduzir essas chances. Isso aqui vai justificar muito daquela percepção. Ah, eu conheço uma pessoa que fez isso e deu certo. Olha só, isso não significa que o que aconteceu com essa pessoa vai acontecer com outras 100, com outras 1 milhão de pessoas. Você precisa reproduzir isso com mais vezes para que tenha realmente uma robustez na sua afirmação. Então, daqui a gente já vê que os estudos foram desbalanceados. Não é um erro. É uma questão de você interpretar os resultados. Por quê, Danilo? Quando a gente compara os resultados, a gente faz uma constante. Como é que eu vou comparar uma musculação com o crossfit, com o futebol, com o vôleibol? Eu estou aqui não fixando somente nesse estudo, tá certo? Pensando em alguns outros questionamentos. Por quê? Vamos lá. O crossfit é uma modalidade individual, certo? Você pode ter a parte de grupo, mas é basicamente um que executa o movimento. O futebol é uma modalidade em grupo. O crossfit, você não tem um contato físico. O futebol, você tem contato físico. Então, não dá para simplesmente comparar mamão com banana. Eu preciso colocar uma variável que seja a igual para as diferentes modalidades. E é justamente por isso que a gente usa a constante. Número de lesões por mil horas de treino praticado. E foi justamente isso que o estudo fez. Então, desses todos, como eu descrevi antes, que foi feita a análise, a cada mil horas, o Strongman foi o que teve o maior número de lesões. A maior incidência de lesões. Com 5.5 lesões a cada mil horas de treino praticado. Quando a gente pega o que avaliou o crossfit, a gente teve 4.2 lesões a cada mil horas de treino praticado. Quando a gente pega o treino de força, único e isolado, aquela musculação convencional, padrão, teve um número de menos de uma lesão por mil horas. Por isso que teve o patrocinado, crossfit lesiona quatro vezes mais que a musculação. Por isso que eu não recomendo o crossfit para todos. Gente, isso aqui a gente precisa abordar, aprofundar com mais detalhes. O primeiro ponto, o que é lesão? Por quê? É uma coisa muito simples de você pensar, mas dos 28 estudos que foram avaliados, 21 tinham explicado em palavras o que é uma lesão. Ou seja, os outros 7 deixaram tendenciados. Então, imagine lesão aquilo que você quer pensar. Porque aqui a gente já progride em mais alguns questionamentos. O que é desses 21 que descreveram a lesão? O que é a lesão específica? Eles colocaram como dor ou algo que modifique a sua performance. É um bom conceito. Só que em algum desses estudos, existia a consideração de que lesão era algo que fez com que o indivíduo não praticasse o exercício naquele dia por qualquer outro motivo. Por algum motivo. Veja, isso é uma definição muito vaga. Se eu faço minha planilha 5 vezes por semana, e aí eles vão questionar, Danilo, nessa semana você fez as 5 vezes? Não, eu fiz apenas 3. Então eles consideraram essa minha ausência de 2 dias como lesão. Isso não é lesão. Lesão esportiva, pura e definitiva, ela é um processo patológico que interrompe o treinamento ou sua competição e pode levar o atleta a procurar um atendimento médico. Isso aqui é a definição pura e objetiva do que é uma lesão esportiva. Vamos aprofundar em mais alguns detalhes. A gente falou de 17 estudos que avaliaram o questionamento de lesão associados ao crossfit, certo? Em um desses estudos, o modelo de questionário foi um modelo online. Então assim, eu mando umas perguntas pra você, você preenche e eu avalio se você teve uma lesão ou não. Isso fica muito subjetivo. Isso é muito impalpável. Então a gente precisa retirar esses erros de aferição e colocar de maneira objetiva. Vamos lá. O que é lesão? Então a gente tem que ter um padrão de questionamento pra que você consiga ter uma aferição mais fidedigna a esse processo. Não vamos simplesmente demonizar o crossfit. Por quê? Uma lesão que acontece no crossfit, ela é potencializada. Fica midiático. Ou então o próprio profissional médico coloca, olha só, você se lesionou, por que você faz crossfit? Só que a mesma lesão, ela pode acontecer no futebol e aí aquilo é passar do pano. É porque o futebol, né? Tem um contato, lesiona. Então assim, os próprios profissionais acabam por vezes não contraindicando o futebol, mas contraindicam o crossfit. Simplesmente porque aconteceu um evento, aconteceu essa alteração de fisiologia. E aí vamos progredir. Mesmo que em todos esses estudos houvesse uma boa definição, não é simplesmente porque houve uma lesão que é algo negativo. A gente precisa classificar. E nesses estudos, existiam alguns que pontuaram os graus de lesão. Você tem uma lesão mais leve, você tem uma lesão moderada, e você tem uma lesão mais grave. E a maioria não definiu a gravidade de uma lesão. Então você não pode colocar que houve uma lesão grau 1 na mesma magnitude de uma lesão grau 3. A gente precisa descrever melhor esse contexto pra entender o qual o real interesse na publicação desse estudo. Veja só, deixa eu abrir um parêntese pra reforçar algo. Eu não tô falando que os autores fizeram errado. Os autores, tá tudo aqui. É uma questão de quem tá lendo e de quem está interpretando. Os autores que fizeram a pesquisa. Se vocês colocarem aqui na parte de discussão, tudo isso aqui que eu tô conversando está descrito, é só saber ler. E mais um ponto que eu acho importante definir. Tem umas tabelas aqui que eles pontuam dentre os atletas, os praticantes, né? Que tiveram a lesão associadas ali à modalidade do crossfit, existiam alguns fatores de risco. Então basicamente os fatores de risco foram nos extremos. Então aquele indivíduo que tinha menos de 6 meses de prática da modalidade, aqueles indivíduos que eram competidores, e aqueles indivíduos que tinham lesões prévias naquele local que houve a lesão descrita. Tudo isso aqui, a gente tem uma lógica, a gente tem um porquê. O que é que existe de prevenção para quem é iniciante? Não alimentar o ego. Estruturar o movimento. Respeitar o bom treinador. Às vezes aquele treinador que é chato, o cara, que nada, vou ficar fazendo aquecimento o quê? Vou logo pra botar meu snatch, pra jogar na rede social e ganhar meus likes ali, minhas curtidas. E é justamente esse ponto que você pula que predispõe à sua lesão. A gente vê pro outro extremo, competidor. Competidor, você tem mais alto volume, você tem mais alta intensidade. E não dá, novamente, pra gente comparar mamão com banana. Se eu tenho mais alto volume, mais alta intensidade, você tem mais alta sobrecarga, naturalmente você tem uma maior predisposição a ter lesão, certo? E aí, se existe já uma cicatriz, uma sequela prévia, que por vezes, novamente, tanto pro iniciante, quanto pro competidor, você não tem uma parte preventiva preventiva desse processo, em algum momento vai estourar, vai popocar o negócio. E aí, só pra gente chegar numa conclusão, os autores foram maravilhosos. Eles fizeram a pesquisa, fizeram o rastreio, a investigação, tá tudo descrito aqui. A questão é, vamos aprender a interpretar essas informações. E não, não precisa demonizar, não precisa contraindicar crossfit, ao contrário, a gente tem que estimular, por quê? Como eu coloquei no início do vídeo, o sedentarismo, ficar sentado no sofá, causa lesão. Só que um tipo de lesão, que você não sente dor no momento, é aquela lesão, de doença silenciosa, daquela lesão de artéria, que tá começando a ser entupida, daquela lesão, que tem associação com pressão alta, daquela lesão, que tem associação com obesidade, e que pode desencadear, em eventos cardiovasculares, que são o principal ponto, de morte precoce no mundo. E se você chegou até aqui agora, nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem dúvidas, comentários sobre esse, ou outros temas, joga aqui, vamos ter o bate-papo, que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição do canal, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal, no Guia da Comunidade tem mais detalhes, e vamos para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, e aí, Obrigado.